Carabao, Carabao, o Furioso do Marajó Bora dar uma escritório então aí Carabao Olha o caqueado Olha o caqueado Olha o caqueado Segunda-feira vai bater no peito Bora, Mitec Chamegando bem na terra dessa maneira Pisando terra firme a debochar Amando e jicando nega faceira Virando mundo bravo com seu olhar Chamegando bem na terra dessa maneira Pisando terra firme a debochar Amando e jicando nega faceira Virando mundo bravo com seu olhar Chamegando aqui, chamegando lá No chamego te lascar Brazocando aqui, brazocando lá É o Carabao chegando pela primeira vez hoje aqui Em Paragominas Manela de pressão, de pressão Carabao Só no caqueado Eu quero ir contigo amor Do super dinâmico É o magnífico digital do Pará Toca aí, DJ Chilvinho Só no caqueado A loirinha requebrando A loirinha requebrando Vem pro caqueado Do super dinâmico É o magnífico super dinâmico Eu magnífico super dinâmico Eu magnífico super dinâmico Eu magnífico super dinâmico Sonu caqueado Sonu caqueado Vem pro caqueado Se eleve nada não Ambition Não, não, não Didi Wellington Pop E a primeira dama E os caras do momento E também o maico Com som puro e linear Carabao Carabao O furioso do Marajó Requinte de sofisticação e beleza Em um só lugar Mas só no repertório que machuca Pesado demais DJ Silvinho Cinco da manhã Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrô de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Ô vaqueiro Quero pra sofrer Eu chorei E tu chorou, chorou Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na de somferinha Chorei na vaquejada Sucesso Eric Lange Tarsísio da Tordão Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Carabao Chegou Um abraço de besta pra mulher E gesto na área Ele ia chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Quero indovigar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Iê, iê, iê Quem é o louco Entre nós Sucesso Isso é o falso amor Vou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um Carabao Quando fizer amor Com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim E aí? Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor Pense em mim Promete pensar em mim Vem com Judea Marques E o Carabao vai detonando pra você Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um Quando fizer amor Com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Carabao Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor Pense em mim Promete pensar em mim DJ Silvinho Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião Carabao De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho E aí? É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga E o que que ela é? É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender É que ela não é rapariga Sabe quando a gente Terminar um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso DJ Silvinho Sabe quando a gente Mete o louco Na cidade e sai morrendo Também já fez isso Ainda tô fazendo Carabalho E já bateu né Mas nada paga Minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém Tô me ver Só acha amor Incompatível E o balde Oi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu me balde Tô indo te buscar a vida E estamos aqui hoje pela primeira vez O Carabao chega A galera do FAC Aqui na cidade de Paragominas Hoje no Panela de Brasil Eu já morrei Batons Pela cidade E já bateu Mas nada paga Minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém O nível Só acha amor Incompatível E o balde Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Nenhuma carta pra lembrar E nem um anjo Pra me ajudar Ele já te esqueceu, não foi? Será que já me esqueceu? E eu? Eu não sei Eu preciso Só saber Calabau Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar E fala agora Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Alô Tite Quero aqui agradecer Para um falso abraço Adoro a galera da AG Mandado pra mim aí Sui Luiz Hoje com o Chiro Carabau Aquele abraço do Silvino Aí meu irmão Porque Uma porca minha Pariu agora Os melhores sui É com a galera da AG E outra coisa Eu não vou largar minha roça Vai mexer Sui Luiz Papai Mas tô mandando aí um sobre eu Ele não é bom igualmente seu não Mas ele quebra um gai É o Vinícius Júnior Quantas vezes eu falei Diga em Marlon E você não É da equipe dos cachorros de Madome Já por aqui curtiram o Carabau Forte abraço meu irmão Me deixou sempre a sonhar E fala agora Fale agora Por favor Fale agora Fale agora Eu preciso só saber E o parceiro Matheus também Tá curtindo o Carabau Valeu Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Carabau Passada de batom Queria ser seu motorista Já fica ativo Só pra cancelar sua torre E te deixar na mão Queria ser a segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Carabau Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Cadê teu namorado, moça? Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas vão torcer E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoar Você de namorado, moça Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Carabau Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Que eu procurei Mas olha nós Nós dois somos humanos Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua É como eu sempre digo Isso é Luísa E o cara Botei do Nuno Na panela de pressão Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que tu viu? Será que eu vou acreditar? Será? Será que eu vou? Não sei Carabau Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não vir Segura! O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos Lindos em mim Toda manhã Carabau Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento Eu sou teu fã Eu sou seu fã O furioso Dom Marajó Chegou Chegou Carabau Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou Acreditar Será que eu vou? Não sei DJ Silvinho Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão E aí? Com aquele olhar De quem não quer DJ De quem não vir O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Furioso Carabau Surpreenda-se Encante-se Com a maior supremacia Em aparelhagem do Pará É tão lindo o amor Que a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz O melhor Que eu Um abraço grande Brasileiro Chiquinho Mototax E a primeira dama Aqui no Carabau Tá só de boa E bate Uma saudade Um vacio Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu Essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Hoje eu vou sair Por aí E o primeiro bar O que que tu vai fazer? Vou beber Pra esquecer Aquela safada Que acabou comigo O jeito é tomar Uma beijada Bora beber Hoje eu vou sair Sem rumo certo Sem encontrar Um bar aberto O rei da lavagem Com o bebê Arque de Paragumim Sem cair Tudo que eu planejei Deu errado Ainda fui abandonado Pela ingrata Daquela mulher Será que todas São iguais? E aí? Vem passando A gente pra trás Me apaixonei Pela pessoa errada DJ Silvinho Esta zaba Carabao Carabao Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está Em nenhum lugar E tu precisa Preciso tanto de você Sem você Não sei viver Carabao Fico louco Até só de pensar Que você esteja Amando outra Em meu lugar A você me dediquei E meu amor Te entreguei E o que que ela é? Minha amiga Te amo ainda Nossa amiga Rina Cheia do rock Tá aqui com a gente Sem você Não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você Não sei viver Que surpresa agradável Eu aqui de frente Com você Nessa festa de amigos Carabao Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar Assim foi assim Hoje curtiram o Carabao Que renasceu o nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor Abra o seu coração E deixe o amor entrar Eu tenho um mundo em mim E é todo para lidar Carabao Se disser que não Vai desperdiçar Essa linda emoção E o que que é? Que é a emoção de amar E aí para a Gomina Gomina Não me deixe escapar Eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto Mas você nunca me viu Eu tenho pra lidar Muito amor e paixão Só quero que me deixe entrar Dentro do seu coração O quarto está na pelum E está faltando E está faltando Só falta você chegar O coração está acelerado O meu corpo inteiro Está tremendo De quem? De vontade De desejo Desejo louco De te amar Só está faltando Você chegar E está faltando Só está faltando Só está faltando Você chegar O furioso Dom Marajó Chegou Meu olhar distante Sou passar errante Sigo a te buscar Numa ânsia louca De que? De te beijar Sua boca Outra vez te amar Carabao Eu tentei em vão Carabao Me acostumar Viver sem você Já vi que não dá Já vi que não dá Me ama, me ama Beijo e até me engana Se rosca em meus braços Me mata de amor Me ama, me ama Beijo e até me engana Se rosca em meus braços Me mata de amor Carabao Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Nos lugares onde eu ando A emoção que eu sinto é muito grande Você vem Não sei de onde Seu olhar me invade És o lago azul Do meu deserto Toda vez que chego perto Sua miragem se vai Chega, ajuda o menino Eu quero saber o seu nome Menina Por que você brinca com meu coração Eu sinto saudade É demais meu desejo Menina Amo você Eu andei demais a procurar O que vi no seu olhar Esse olhar Esse olhar Tão diferente Diz que guarda o verdadeiro amor Que me fez um sonhador Como estou agora Eu quero saber o seu nome Eu quero saber o seu nome Menina Menina Porque você brinca com meu coração Eu sinto saudade É demais meu desejo Menina E eu Amo você Eu fui trabalhar Para tratar Da minha mulher E ela Ela me enganou E entregou O seu amor Amor por qualquer Em shows Apresentava Eu cantava Com amor e fé Eu ganhava meu dinheiro E mandava Pra minha mulher Com seu chico novo Ela gastava Lá no cabaré Esta noite Eu vou pra boemia Eu vou pra beber Oh, 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 oh Daquela estrada Eu quero esquecer Deixa eu mandar um feliz aniversário Nossa amiga Taimara Santos Ela tá no beijo E tá aqui com a gente Comembrando o seu aniversário Parabéns pra você Viu, Taimara Sucesso O nosso grande parceiro Júnior Prime O doutor Matheus Faria de piscina do Pará Hoje aqui com a gente Curtindo também O nosso carabal Obrigado, viu O nosso carabal O nosso carabal Olha o Júnior Eu me sinto e eu te amo Meu amor Esta noite eu vou pra boemia E o barco é beber Oh, 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 oh Daquela ingrata Eu quero esquecer Oh, 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 oh Quanto mais vivo Mais eu lembro de você Luciene, Luciene Minha flor Luciene, não me deixe Por favor Carabal Carabal Direto dos Campos Marajoaras Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Parece que tudo Te ama Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Te ama Diga meu amor Onde estará Pega um avião Vou te buscar Seja o Parinten Do Marabá Seja no Amazonas Do Pará Volta meu amor Comigo Vem De Tucuruí Santarém Vem na capa Vem vida E que só me é Onde de mim Atravessou no meu caminho Feito vendaval Ele virou tudo de pé Vem vida Vem vida E eu de boba logo me entreguei Acreditei Por teu sorriso Por teu sorriso lindo Logo eu Me encantei Carabal Você deitou e rolou E abusou do meu amor E te deixou sozinha E a pulsou do meu amor Deixe seu carinho Como é que foi o teu sorriso lindo Como é que foi o teu sorriso lindo Eu senti Eu senti tanta saudade Quando acordei E não vi você ao lado E de saudade chorei Lucas de Gidal Luciano Tamires Chorei E o grupo Esvistial do Yelko De saudade chorei 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 E de saudade chorei Você sonhou comigo Pode crer que eu senti O nosso amor é lindo E você nasceu pra mim Você sonhou comigo Pode crer que foi legal O nosso amor é lindo Tá na bola de cristal Pegava o do gol Descendo sem parar O nosso amor tava ficando Nosso amigo Márcio de Canaães Você se acordou Materiais de construção O Naxo do Ipe e Farma O Lucas Live Com saudade O Didier Luiz Dichon E o Chapa Saldi Estão aqui De saudade também chorei Ai 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 Agora se o pega fuga Tá aqui com a gente Teu amor Te amei Ai 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 De saudade também chorei Ai 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 Meu amor Te amei É simplesmente uma declaração De amor Esta canção Que eu faço pra Tu vai entender? Tente entender Como se não houvesse o amanhã Talvez se é por isso Que eu preciso te falar E o Panora de Impressão Já tá ficando Pequenininho Papai Do meu sentimento Por você Desse meu amor Desse querer Da vontade louca De te amar Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Jogos de amor e sedução Você conquistou Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Te amo com todo carinho De um jeito todo especial Amor, amor Estou sozinho Sonhando, esperando você Te amo com todo carinho Amor, amor Estou sozinho Sonhando, esperando você Te entender Como é um amor Não correspondido Pois se um dia Chegares a amar Já saberás Como é um sofrimento Te entender Como é um amor Não correspondido Pois se um dia Chegares a amar Já saberás Como é um sofrimento Sofrimento Para amar Eu faço tudo aquilo Que você quiser Dou tudo o que um homem Dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer Mais feliz 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 Para amar Eu faço tudo aquilo Que você quiser Dou tudo o que um homem Dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer Mais feliz 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 DJ Silvinho Às vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender O que nos afasta E só aumenta a dor Tira um coração Que nunca sofre Pra ter você Como é que é Se eu não te vejo Fico a suspirar Imaginando onde você está Se está pensando Pois quero que saibas Que em ti Não pare de pensar Sem seu amor Eu vou ficar nas nuvens Não me deixa Meu bem Não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Não me deixa Nessa solidão E acende o fogo Dessa paixão Quero te amar Conforta essa emoção Carabao Carabao, direto dos Campos Marajoaras para alegrar essa galera Eu te quero Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Te saber Que eu te amo Que eu te amo Carabao É tão grande Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo Demais Hoje até sou capaz Com essa comitiva os patrões E as patroas Brigar com o mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Se eu, sou sincero Sou louco por você DJ Silvinho Carabaú E agora? E me convencer de que agora estou só E tu confessa aí Eu faço que também senti essa dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou com meus sentimentos Jogou os nossos sonhos todos a mim Agora arrependido diz que quer voltar A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração Carabaú Carabaú Não, não me deixe jamais E aí? Pois sem você já não encontro a paz Oh baby, é o meu sonho de amor Carabaú Juro, te quero, te amo demais E o que que é? É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim Não, não me deixe jamais Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontro a paz Oh baby, é o meu sonho de amor Oh baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero, te amo demais É tudo pra mim É meu único amor E sem você já não encontro a paz E sem você juro que nada sou Não me deixe, não dói o meu coração Eu vou sofrer, vou viver sem razão Tem pena de mim Tem pena de mim Desde muito longe me deixa louca Meu americano me faz frutuar Carabaú 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 Como foi gostoso eu te encontrar Grigo lindo, loiro, louco, te amou pra dar No verão que vem de novo eu quero te encontrar Grigo lindo, te amou pra dar Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá só um toque Que eu vou morar contigo em Nova York I like my life You crazy for me My baby, I love you Me dá só um toque Que eu vou morar contigo em Nova York I like my life You crazy for me My baby, I love you 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 Bicho Como é que é? 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 Eletricista Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo Sem você corro o perigo E te peço agora por favor Perdoa meu amor Perdoa meu amor Perdoa meu amor Perdoa por favor O escadipais Esses vão devorar o seu O furioso O furioso Carabao Carabao